Música Senhoras, senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao encerramento da sétima semana de preparação pedagógica promovida pela reitoria e pelo decanato acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesta manhã, teremos a apresentação cultural sobre protagonismos preparada pelos professores José Maurício Conrado Moreira, Rafael Fonseca e Tiago Costa do Centro de Comunicação e Letras CCL. E gostaríamos de antemão de agradecê-los por esta apresentação. Na sequência, após a abertura solera, teremos a conferência cujo tema será a equação pedagógica fundamental, aprender igual atividade intelectual, mais sentidos, mais prazer, ministrada pelo professor doutor Bernard Charlot. E agora convidamos o professor Rafael Fonseca para realizar a apresentação cultural sobre protagonismos. Bom dia a todos. Eu sou o Rafael Fonseca, professor aqui do Centro de Comunicação e Letras. E acho que cada um de nós, quando nos lembramos dos tempos de estudante, nós parecemos que imaginamos um filme passando em nossas cabeças. E é interessante nós pensarmos que, assim como nós, os nossos estudantes vivem hoje esse filme. E eles são os protagonistas. Protagonistas de histórias vitoriosas e histórias comuns. Protagonistas de dramas e épicos. Alguns insistem na comédia e muitos ficam nos suspenses. Jornadas de heróis que saem da segurança de seus mundos e se embrenham nas fantasias de um futuro incerto, o mundo acadêmico e o que vem depois dele. Quando nossos alunos foram fazer as suas matrículas neste início de semestre, duas palavras estavam em destaque. Protagonismo estudantil. Por isso, este foi o mote que escolhemos para falar nesta abertura. Porque o desejo da Universidade Presbiteriana Mackenzie é que os nossos alunos assumam o protagonismo de suas próprias histórias. como grandes protagonistas do cinema, por exemplo. Você é inútil para reduzir suas defensas. Entende isso? Não, não. Ele está olhando para você, filho. 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 Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso dever como educadores é ajudar os nossos estudantes a construírem as suas próprias histórias. Às vezes, somos vilões como Darth Vader em Star Wars. Ajudamos nossos estudantes a enfrentarem grandes dramas, como Rick Lund em Casa Blanca. Como em um Blade Runner, municiamos os estudantes para enfrentarem replicantes, talvez em uma ficcionalização da vida. Mas enfrentamos a dura realidade, como Chaplin e seu garoto. Às vezes, somos Fernandas Montenegros, que como Dora na Central do Brasil, ensinamos as bases para que os nossos Josués escrevam as suas próprias histórias. Muitas vezes, sonhamos alto. Tomamos coragem e levamos os estudantes para as altas aventuras coming up. Não seremos magnatas, mas ensinamos a determinação para nossos alunos crescerem, como um certo cidadão Kane. Nem sempre deciframos a matrix ou a realidade do mundo real. Mas, sem dúvida, precisamos de um cinto de utilidades do Batman na dura tarefa de ensinar. Paulo Freire, talvez o maior educador brasileiro, foi quem disse que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Acreditamos que nossos alunos podem ser protagonistas dos filmes de suas vidas. Que eles podem ser protagonistas de uma nova sociedade. Que eles podem ser protagonistas de um novo Brasil. Nosso dever é acreditar. Acreditar que fazemos parte da jornada de heróis. Que somos mentores. Que marcamos gerações. Nós precisamos ser protagonistas para que os alunos se tornem protagonistas de suas próprias histórias. E histórias reais. Tenhamos todos um bom semestre. Muito obrigado. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao professor Rafael Fonseca pela apresentação. E aos professores José Maurício Conrado e Tiago Costa pela concepção e realização. E agora passamos para a composição da mesa diretora, convidando o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convidamos o excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo o doutor Davi Charles Gomes. representando o Instituto Presbiteriana Mackenzie, entidade mantenedora de nossa universidade, convidamos o professor Solano Portela. Convidamos o decano acadêmico, professor doutor Cleverson Pereira de Almeida. O decano de extensão e educação continuada, professor doutor Sérgio Lex. Convidamos o decano de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Helena Bonito. Convidamos a coordenadora de apoio pedagógico, professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. Convidamos o decano de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Marili Moreira. Convidamos o decano de pesquisa e pós-graduação, professora doutor Bernard Loh. Agora receberemos o conferencista convidado, professor doutor Bernard Loh. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar a abertura oficial deste evento. Bom dia a todos. Declaramos aberta a conferência magna sobre a educação pedagógica fundamental, aprender atividade intelectual, mais sentidos, prazer no encerramento da nossa semana pedagógica. Convidamos o reverendo Dr. David Charles Gomes para realizar o momento de meditação. Bom dia. A ideia de um momento de reflexão ou meditação, partindo da base que temos como filosofia em nossa instituição, nossa base pressuposicional, faz parte de sermos uma entidade confessional. Mas em alguns sentidos, muitas vezes, a nossa reflexão precisa ir na direção contrária, ou pelo menos divergente, daquela que é normal quando nós pensamos tratar de assuntos religiosos. Provérbios é um livro das Sagradas Escrituras que fala sobre sabedoria. Às vezes é lido como se fosse aquela velha ideia de uma caixinha onde você tira pedacinhos de princípios desconexos, de máximas. Às vezes é tratado como aquela caixinha da sorte com o realejo. Você, enquanto escuta o realejo, vê o periquito ou o macaquinho que vai e lê a sua sorte para o dia. Mas Provérbios é um dos livros que faz algo radical nas Escrituras quando trata daquilo que nos é muito precioso, o saber, a sabedoria. Esse é o tema. A maior parte desse livro nas Escrituras foi escrito por aquele homem que é tido como o mais sábio do mundo. Aquele a quem Deus chegou e falou, pede qualquer coisa. E ele disse, eu quero a sabedoria acima de tudo. E Deus disse para ele, você podia ter pedido que todos os seus inimigos fossem derrotados, podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido poder, pediu sabedoria. Então eu considero isso virtuoso. É interessante que esse mesmo homem não foi muito sábio em alguns pontos. 900 esposas e concubinas é um problema. Quantidade igual de sogras, uma dificuldade maior ainda. Mas eu suspeito que ele fez isso mais para o final da vida. No começo da vida a sabedoria ainda estava lá presente. Isso daí me enquadraria em preconceito de idade. Não é. Faço aqui o disclaimer. Em Provérbios, no capítulo 4, há algo que exemplifica essa virada que o livro de Provérbios faz com alguns conceitos. Diz assim, versículo 1. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele ensinava e me dizia, retenha o teu coração às minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem se afaste delas. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é... E aqui vai um silogismo bem interessante. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A virada mais interessante é que nós tendemos a considerar sabedoria o nosso pensamento teórico. Nós consideramos que o que nos diferencia das pessoas comuns é a capacidade de análise. Mas o nosso pensamento teórico, as abstrações que fazemos, as axiomatizações que fazemos, que são necessárias para a vida, elas são um corte, elas são um distanciamento da vida como nós experimentamos. A vida como nós experimentamos vem como um todo. Envolve uma sequência de coisas que são interconectadas. É no pensamento abstrato que nós separamos as coisas, categorizamos, que nós fazemos hierarquias, que nós sequenciamos, desde ideias até classes de coisas. Mas na nossa experiência, deixe-me chamar de experiência ingênua, não no sentido de que ela é menos do que madura, mas no sentido de que ela é a experiência primária de todo mundo. Na nossa experiência, nós experimentamos a vida como um todo. O livro de provérbios trata da sabedoria indo na direção oposta da abstração. Porque o livro de provérbios personaliza a sabedoria. Essa jogada é parte do trabalho dos autores, porque mais tarde, toda a tradição vai dizer que a sabedoria é personalizada, sobretudo, na pessoa do Messias, antecipado já desde essa época, de Jesus. Então, ele é a sabedoria em carne e osso. Ele é o verdadeiro conhecimento pessoal da realidade. Ele é o foco. Nesta passagem específica, o autor faz duas brincadeiras, permitam-me chamar assim, que realmente podem nos inspirar. Uma delas é, nesse contexto de considerar a sabedoria, primeiro do ponto de vista pessoal, sabedoria, no final das contas, é uma pessoa, e não uma abstração. Nesse contexto, em primeiro lugar, ele diz, Busca a sabedoria sobre tudo e exalta a sabedoria que ela vai te exaltar. Busca a sabedoria e guarda porque ela vai te guardar. Lembrando que, um pouco antes, em provérbios, diz que o princípio da sabedoria é ter um referencial adequado, suficientemente transcendente. Como que diz isso? Diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temor não é medo, temor é tê-lo como referencial, como marco, como ponto fixo, como ponto de fuga, ponto de transcendência. Nesse contexto, aqui, diz aquela frase que eu destaquei. Diz que o princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Ainda ontem, em uma entrevista, alguém perguntou, E quando é que nós sabemos que alcançamos excelência? E a minha resposta foi, se um dia acharmos que alcançamos excelência, já não sabemos o que é excelência. Porque, por definição, excelência é algo que nunca se alcança, só se busca. Porque significa sempre ir além. Quando eu achar que cheguei lá, eu preciso ir além e excelir aquele, e transcender aquele lugar. Nesse sentido, é que a palavra de Deus ensina que o princípio da sabedoria é buscar sabedoria em todo lugar, movendo numa direção que tem um referencial transcendente, que dá significado para o resto, e entendendo que a sabedoria é, sobretudo, algo que se realiza na vida, que se torna concreto como algo pessoal, e não uma axiomatização ou uma abstração. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma prece? Ser benigno, Deus precioso, com esta instituição, nos dá sabedoria, nas palavras do nosso palestrante de hoje, nos dá alegria em buscar o conhecimento e a sabedoria, pelos méritos do teu filho. Amém. Amém. Convidamos o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Nós queremos saudar, inicialmente, o nosso chanceler, que trouxe a nossa palavra de meditação nesta manhã, o vereano doutor Davi Charles Gomes. Queremos também saudar o representante do presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, nesta solenidade, nosso diretor educacional, o professor Solano Portela. Nós queremos saudar o professor Cleverson, decano acadêmico, decanato responsável pela realização deste evento, o professor Sérgio Lex, o professor doutor Sérgio Lex, nosso decano de extensão e educação continuada, professora doutora Helena Bonito, nossa decana de pesquisa pós-graduação, e professora Marili Vieira, a coordenadora pedagógica, responsável, mais direto, de coordenar a equipe que realiza este evento, esta semana pedagógica. E, em particular, saudar o professor doutor Bernard Charlor, dizer que é uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui conosco, encerrando esta semana pedagógica, coroada de grande sucesso. Nós temos notícias que nos alegram bastante do sucesso que foi esta semana pedagógica, esta sétima semana pedagógica, realizada esta semana, momento de reflexão, momento em que nós paramos para refletir sobre a nossa prática de ensino, a nossa relação professor-aluno, a nossa relação professor-sociedade, as nossas relações institucionais. Creio que foi um momento extremamente rico de troca de experiências, onde nós tivemos a liberdade de expressar o pensamento individual de cada um e ouvir a experiência daqueles que estavam à frente, dirigindo oficinas, grupos de trabalho, eventos em geral realizados aqui durante esta semana. Nós queremos, então, parabenizar o decanato acadêmico, ao professor Cleverson, à professora Marili, aos demais decanos que também participaram ativamente dessa atividade, aos diretores das unidades, aos coordenadores de curso que estiveram ativamente participando deste momento, não obstante ser uma semana complexa, semana de matrícula, mas os esforços foram grandes e nós queremos agradecer, então, o esforço de vocês, se bem que o esforço agora desta matrícula foi bem menor. A equipe da nossa coordenadoria de planejamento, queremos registrar aqui os nossos agradecimentos a coordenadoria de planejamento e a DTI do Instituto Presbiteriano Mackenzie, pelo empenho, pela ouvidoria, que participaram ativamente num processo que já se alonga a um ano de realização de uma matrícula online. E este ano, a matrícula online foi uma realidade. Claro que a matrícula sempre desperta, aliás, exige uma atenção especial dos coordenadores de curso da direção da unidade de uma forma geral. Mas este ano, certamente, os gestores das nossas unidades tiveram conforto melhor na realização desta matrícula pela primeira vez nós realizarmos uma matrícula online na nossa universidade. Isso nos alegra bastante. E queremos aqui, publicamente, agradecer, em especial, ao professor Eduardo Abrunhosa, ao professor Marcos Napomoceno, pelo trabalho realizado por toda a sua equipe durante esse ano de trabalho intenso de implantação dos nossos projetos pedagógicos, que culminaram, finalmente, com a implantação de uma matrícula online. E tudo isso é muito importante para que nós tenhamos o nosso processo de ensino-aprendizagem visto em todos os seus setores. Não só a atividade acadêmica realizada em sala de aula, mas aquela realizada fora de aula e, sobretudo, os aspectos nesse processo, os processos de gestão, porque eles fazem parte daquilo que nós entendemos como grandes desafios da universidade contemporânea, uma universidade do porte da nossa. Nós precisamos ter uma preocupação ampla com relação a todas as variáveis realizadas, envolvidas com a atividade docente. Nós queremos agradecer a todos. Nós queremos, então, mais uma vez, agradecer ao professor Charlot pela sua presença aqui, aproveitando a sua estada no Brasil como professor, professor visitante na Universidade Federal de Sergipe e nos honra bastante com a sua presença aqui, encerrando esta semana. Portanto, tenhamos todo um bom evento. Estou curioso para ouvir a palestra bastante, com um título bastante interessante, uma equação pedagógica, com várias variáveis importantes nesse processo. Tenhamos todo um bom encerramento de evento. Muito obrigado. Nossos agradecimentos às autoridades da mesa diretora e gostaríamos de convidá-los para se acomodarem nos locais reservados na plateia, pois, dentro de instantes, iniciaremos a conferência desta manhã. Música 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 Música